A água do lago Guaíbe, em Porto Alegre, começou a transbordar em alguns pontos da cidade nesta quarta-feira, vazando pelas comportas que haviam sido fechadas pela Prefeitura no início desta semana, justamente para evitar o alagamento que a gente está vendo aqui nas imagens. Os funcionários da Prefeitura precisaram colocar sacos de areia no local para conseguir diminuir o fluxo de água e, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o nível da água já atingia 3,17 metros, ou seja, 17 centímetros acima da cota de inundação. A água atingiu a calçada, como a gente pode ver em diversas regiões, como o Cais Mauá, que é um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre. É, e ontem ventou bastante em São Paulo, Minas Gerais e Goiás com o avanço da frente fria. As rajadas de vento passaram dos 70 km por hora e quem traz mais informações dessa virada de tempo entre o Sudeste e o Centro-Oeste é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, ontem, eu vou dizer, não dava nem para dirigir, que é a hora que virou o tempo aqui em São Paulo, teve que encostar carro porque era pedra de gelo, todo mundo assustado e com o vento, como a chuva vinha de lado, você não tinha visibilidade alguma, tivemos que parar, porque o tempo nos parou, vou dizer, viu? O que você conta para a gente? Olá, Priscila, boa tarde, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, como bem avisamos, ia vir na forma de temporada, essa virada de tempo brusca em São Paulo, não só São Paulo, como também toda a região Sudeste, com as rajadas aí passando de 80 km por hora, chegando a 90 em São Paulo, 89 km por hora em Taubaté, Casa Branca, também com 82 km por hora e temporais aí chegando também em Minas Gerais com Machado, 75 km por hora, como também em Rio Verde, no Goiás. Então, tendência aí que não só causou esse tempo aí, o acalmamento nas lavouras, como também aí queda de energia, queda de árvores. Então, situação bem complicada que ainda deve durar aí durante o dia de hoje, como vamos ver mais à frente, porque olhando até para a questão do trigo, temos aí a situação que esse tempo ruim prejudica aí o avanço da colheita, e principalmente em Goiás e Minas Gerais, na qual esse encontro em reta final de trabalhos em campo, com a Bahia aí apresentando uma boa produtividade, o tempo deve seguir quente e seco, na qual o produtor já acelera os trabalhos em campo justamente para abrir espaço e para semear a soja antecipadamente. Na região sul, situação complicada, na qual no Paraná as altas temperaturas e também as temporais têm prejudicado. Não só os trabalhos em campo, como também as lavouras. E no Rio Grande do Sul, situação péssima, na qual o sol se encontra encharcado, o produtor não consegue iniciar os trabalhos em campo e nem fazer o tratamento sanitário, por esse período úmido e vem favorecendo o surgimento de doenças fúngicas. Doenças fúngicas também no estado paulista, que se encontram com 35% já acolhido, e a tendência nos próximos dias e até o início da próxima semana é um tempo mais chuvoso, impedindo o produtor paulista de cuidar melhor das lavouras. Temos aí que pela manhã, nessa virada de tempo, depois dos temporais, a queda de temperatura na região sul, com um mínimo de 2,6 graus em general carneiro no Paraná, 2,8 em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina e Cambará do Sul, com 3,3 graus. Então, situação de geadas pontuais, porém, a tendência nos próximos dias é dessa mínima e retornar em torno de 8, 10, 12 graus. Pico de frio foi nesta madrugada, a tendência é de um aquecimento nos próximos dias, então não há risco de geada nos próximos dias, pelo menos para amenizar a situação. Olha, Arthur, vou dizer uma coisa para você. É difícil acreditar que na mesma semana a gente abria a janela e parecia que tinha um secador de cabelo jogando um ar quente no nosso rosto e agora, essa última madrugada, precisou todo mundo aí do sudeste até colocar algum edredom, alguma coisa, porque esfriou muito, mas isso não vai também durar muito tempo, né? Essa oscilação logo também vai ter calor aí novamente no fim de semana. Como é que fica aí a projeção para os próximos dias? Pois é, então aí, não só vendo a previsão para todo o Brasil, como para os próximos dias, a tendência é de tempo mais firme na região sul devido à ausência de nebulosidade, até a tendência de voltar às chuvas aí no final de semana, porém, não deve ser de forma volumosa, porque os temporais agora se concentram principalmente aqui na faixa central do Brasil, pegando centro-oeste, região sudeste aqui até faixa norte do país. E a tensão fica em toda essa faixa azul aqui, pegando a região central, não só para a possível queda de granizo, como também rajadas de vento. Nordeste segue ensolarado com o tempo já mais firme na região sul e faixa sul aí da região centro-oeste. O alerta principal fica agora, principalmente ainda para o dia de hoje, esperam-se temporais e com fortes rajadas de vento, podendo aí passar de 70 km por hora e queda de granizo na área de fronteira com São Paulo e Minas Gerais e toda a área centro-sul mineira, não só para a chuva volumosa também, como também aí bastante atividade elétrica, vai ter bastante raios com nuvens carregados. Então, situação que deve se manter no dia de hoje já tende a melhorar a partir de amanhã. Temos aí que no decorrer do dia de hoje ainda faz calor aí no Brasil central, 39 graus de máximo em Unaí, 36 graus em Iguatu e 34 graus em Porto Murtinho. Então, olhando aí para as chuvas nos próximos cinco dias, se concentram aqui na faixa central do Brasil com volume variando entre 20 a 40 milímetros, até espécie de uma chuva volumosa, principalmente aí no sul de Minas Gerais, na qual esse volume pode chegar aí até 70, 100 milímetros, porém ainda fica essa notícia ruim. Nada de chuvas volumosas aí em boa parte do Nordeste, também do Mato Piba, e ainda a notícia boa para o Rio Grande do Sul, que ao menos ainda nos próximos cinco dias, de tempo firme para ajudar na reconstrução das áreas afetadas. Estamos de volta, e o Arthur também aqui, porque agora é hora da interatividade. Então, vem comigo aqui no telão o Lidio Omar de Moura. Pergunta o seguinte, boa tarde Arthur Priscila, gostaria de saber a previsão para outubro em União da Vitória Paraná. Por enquanto, né, Arthur, o Paraná não está sendo tão afetado pelos temporais, na quantidade que está o Rio Grande do Sul. Mas, doutor, dando uma olhada aí nesse gráfico, isso muda? Isso muda, então, respondendo ao Lidio Omar, ao menos até outubro, as chuvas continuam bem distribuídas, mantendo uma boa umidade do solo. Porém, a tendência é que na virada de outubro, início de novembro, chuvas volumosas que podem acabar causando problemas de alagamentos na região do Lidio Omar. Então, situação preocupante a partir de novembro. Outubro, tudo tranquilo. Então, tendência de pior com volume de chuva no curto período de tempo, a partir da virada de outubro para novembro. Tá certo, tem mais uma aqui no telão, é a Verônica. Boa tarde, pessoal. Gostaria de saber a previsão de chuva para os próximos dois meses na região de Espinosa, Minas Gerais. Porque aqui está muito seco, choveu muito pouco este ano. Assista o programa todos os dias, abraços, abraços para vocês também. Verônica, obrigada pela sua audiência. Então, respondendo a Verônica, também a notícia não é nada animadora, pois vai continuar seco e quente ali na região, porque já é uma área de fronteira ali quase com a Bahia, na qual, como podemos ver aí até o início aí, até o melhor, até o final de novembro, não há previsão de chuvas volumosas. Eventualmente, chuvas abaixo de 5 milímetros podem ocorrer na região, mas não é uma chuva que vai aí recuperar a boa umidade. Então, a tendência aí para essa chuva aí na faixa norte de Minas Gerais e também aí o oeste da Bahia, somente aí já para dezembro. Então, até novembro segue a situação de restrição hídrica aí nas lavouras da Verônica. Olha o nosso próximo telespectador, é piloto, hein? Olha a fotinho dele. Esse deve estar sempre ligado aqui com a meteorologia. E fala o seguinte, boa tarde, gostaria da previsão do tempo para os próximos três meses na cidade de Serra do Ramalho, Bahia. Obrigada e parabéns por esse excelente programa. Nelson Reis, o que você fala para ele? Então, respondendo o Nelson, segue a situação desse tempo quente e seco aí nessa região da Bahia, com chuvas até previstas aí para o final de novembro, aí acumulando 40, 60 milímetros, não vai resolver a situação da falta de umidade, porque ao menos ainda até o início de dezembro a chuva também não está bem distribuída. Então, apesar das chuvas voltarem no final de novembro, dando um socorro ao produtor, situação segue complicada na Bahia, justamente porque estamos aí com o El Ninho em andamento e a tendência de essa chuva, ainda quando vem, vem de um volume baixo, não resolvendo a situação do produtor. Obrigada, viu, Arthur, pela sua participação e até amanhã. Muito obrigado, Priscila, uma boa tarde, uma boa tarde para você que nos acompanha. E você quer ver a previsão do tempo da sua cidade aqui no telão do Mercado e Companhia? Então, manda para a gente uma mensagem, o número é 11943134234. Ou então aponte o celular para o QR Code que aparece na tela. É muito simples e fácil, só não esqueça de informar seu nome, cidade e estado, além, claro, de falar o que você produz na sua região. Conta para a gente, não deixe de participar. Conta para a gente, não deixe de participar.